Essas imagens incríveis mostram o momento em que uma onça encontrou um damanduá, bandeira, na margem de um rio. A onça achou que seria uma refeição fácil, porém, ele acabou não ficando com medo da onça, que não teve coragem de atacar. Talvez essa onça já tivesse tido um encontro nada agradável contra um tamanduá, bandeira. Esse outro caso impressionante mostra o momento incrível em que uma onça ataca um tamanduá, bandeira, mas o grande animal revidou e enfrentou a onça. Mesmo com a força da onça, o tamanduá conseguiu enfrentar a onça de igual para igual e ainda conseguiu escapar sem grandes ferimentos. Um feito e tanto para um animal com enormes garras. Esse caso impressionante mostra um ataque mortal de uma onça a um jacaré dentro de um rio. O felino correu e pulou dentro do rio. Logo depois, a onça apareceu com um jacaré gigante preso em suas mandíbulas e logo depois o arrastou para a margem do rio e o matou. Essas imagens incríveis mostram o momento em que um tamanduá, bandeira, se aproximou de um cavalo. O cavalo acabou se assustando com um animal estranho e deu um coice no tamanduá que acabou levando um belo tombo, mas no final se levantou e foi embora.